Olha! Comigo é assim, ou é ou não é. Dá-me consolo, Deus, meu coração partiu, alguém levou meu amor e ele nem se despediu. Não é justo, não, se o amor existe, porquê que o tiraste assim de mim? Não é justo, não, em qualquer colo onde estivés, Quero que te lhes me despedirem. É realmente meu? É realmente meu? Você sabe o que eu digo? Não vou dúvida, vou poder ir atrás, já vou chorar, vou ultim lágrima. A minha beba te vai contar, já nem me estive, vou lutar, respirar o som. Eu quero ser o teu contentor, pra te proteger contra o comor. Quero te dar todo o meu amor, só eu sei, só eu sei te dar valor. Já vou estar o que eu vou ganhar, o que eu vou contar, gostar. A cantida cantou a ser sinceras, tu que eu quero amar. Tá falando, não, 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 não. É realmente meu amor, só eu sei, só eu sei, só eu sei, só eu sei. Se liga o telefone Se liga que meu amor a hoje são nós dois Baby, são nós dois Meu amor, te amou o teu coração Meu amor, te amou o meu coração E a atenção, como sabemos o que Não tem dor, baby, noite inteira Relaxar, relaxar, relaxar Baby, louca, me estupendo com o pai Devagar, devagar, devagar Não passa tempo até amanhã Devagar, devagar, devagar O que mais se mora hoje são nós dois Hoje são nós dois Hoje são nós dois Se liga o telefone Se liga que meu amor a hoje são nós dois Hoje são nós dois Hoje são nós dois Temos que se mora hoje Temos que se mora hoje Temos que se mora hoje Temos que ir para qualquer lugar Num restaurante Num restaurante Crepa no jantar Vamos repousar Cata, bom, 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 massa Vrana, chá, rana, chá, rana, chá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música 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 Eu já fiquei com muitas mulheres Mas só tu, só tu Me fazes ver o que amar alguém Quero teu óbvio, mas ninguém vê Só tu, só tu O meu coração não tinha dó nos tens Então vem ser só minha dona, bem Um playa também chora por amor Um playa também chora por amor Gente, chora por amor Baby, só tu me digas que eu venho louco a correr Porque é muito amor Nunca imaginei mamar assim, só sinto calor Sempre que tu estás perto de mim Mas eu já beijei muitos lábios Eu já fiquei com muitas mulheres Mas só tu, só tu Me fazes ver o que amar alguém Quero teu óbvio, mas ninguém vê Só tu, só tu O meu coração não tinha dó nos tens Então vem ser só minha dona, bem Um playa também chora por amor Jora, chora por amor Um playa também Jora por amor Jora, jora por amor What's up boys, saudades do que a gente foi Várias discussões afogaram momentos bons Nós éramos que todos queriam ser Bem grudada a ti enquanto vi o sol nascer Então Onde é que estavas quando precisei de ti Então Não era nem da mulher perfeita para ti Hoje tentas me julgar por tudo o que te prometi Oh baby Admito que contigo eu fui feliz É mentira É mentira Me diz que o amor acabou Sempre fomos Agora somos dois Não sei explicar porque depois De todas as nossas discussões Nós já não Me pergunto como Salvar o que existe entre nós Reanimar o nosso amor Eu já tentei Mas já não sei Antes reparavas tudo Sempre reparaste tudo Meu amor Dizias que era o teu mundo Por isso me davas tudo O teu amor O tempo passou As coisas começaram a mudar Mas eu nunca deixei de acreditar E não Pois basta alguém ligar Tu sais Minha explicação tu das E eu Fico toda noite sentada à tua espera Cansada de mentir ao meus pais Quando perguntam por que que não vais A casa deles Mas hoje vou ser sincera Eu já não consigo mais fingir que estamos bem quando não Se não for nascer Se não for nascer diz porque já parece que eu não Já não te conheço mais 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 Amor É tão profundo tudo o que está dentro de mim Não tens noção do esforço que eu faço quando não estás aqui Imagina a saudade que eu sinto quando decides sair Isso me complicas, não facilitas Mas tudo eu faço pra não ter esse clima Agora imagina se eu fizesse o mesmo A essa altura onde é que estaríamos? E quando eu falo tu reclamas Quando eu calo tu te calas Fico sem saber o que tu queres de verdade Não sei se o problema tá comigo Ou talvez esteja contigo Eu só sei que tudo isso não vai bem Não tens noção do esforço que eu faço quando não estás aqui Imagina a saudade que eu sinto quando decides sair Isso me complicas, não facilitas Mas tudo eu faço pra não ter esse clima Agora imagina se eu fizesse o mesmo A essa altura onde é que estaríamos? Amor e é Amor e é Amor e é Amor e é Deixa-te ser cínico, você para mim era o único Mas com tantas na via, amigo tu não podias Cota essas coisas do coração a gente não manda De verdade peço perdão mas a vida anda Isso é falta de consideração e respeito Magoaste o meu coração e a nossa amizade Só quero saber se quando ia lá em casa Chamavas os meus filhos de sobrinho Já olhavas a minha mulher Eu nunca vi além daquilo que ela era Uma grande dona de casa Nem sei como é que aconteceu mas me apaixonei Sei que eu não fui o melhor do mundo O melhor marido Mas ele era minha mulher Nunca quis ser teu substituto Vamos fazer como Aprendi a amar essa mulher Cota essas coisas do coração a gente não manda De verdade peço perdão mas a vida anda Isso é falta de consideração e respeito Música 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 Música